Afinal, a inteligência artificial vai escrever por você? Sim e não. Depois de quase 5 mil anos escrevendo mais ou menos da mesma forma, uma tecnologia é capaz de revolucionar uma das atividades mais básicas do ser humano, a escrita. Daqui a 5 ou 10 anos, escrever do zero, diante de uma página em branco, palavra após palavra, será um trabalho artesanal. Porque nós já temos uma inteligência artificial que é capaz de emular muito bem a escrita humana, em diversas línguas. No entanto, a inteligência artificial não é capaz de gerar novas ideias, pontos de vistas e opiniões. Esse é um trabalho ainda exclusivamente humano. Nesse nosso encontro do Ciências 19 Horas, eu vou falar um pouco mais sobre como startups, empresas e academia estão pesquisando e desenvolvendo tecnologia na área de inteligência artificial para a escrita. Te encontro lá.